Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando uma estratégia muito, muito top galera, por quê? Porque essa estratégia, ela é praticamente certa de você ganhar, cara. Essa estratégia, galera, ela é 95% de acerto. E por que que ela é 95% de acerto? Eu vou já te mostrar nesse vídeo. Então assista esse vídeo até o final pra você ver o quão lucrativo é essa estratégia. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos e também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra todos os dias você ser notificado. E bom galera, como é que vai estar funcionando aqui mais ou menos essa estratégia, cara? Você vai que caçar, galera, por qualquer partida, beleza? Qualquer partida. Certo que no caso, eu vou pegar aqui essa dos Estados Unidos versus Uruguai, certo, cara? A partida, galera, pra você estar aplicando essa estratégia, ela só não vai poder ter saído empate. Então a partida não vai poder sair empatada, galera. Se sair empatado, você perde, cara. Como é mais ou menos que funciona a estratégia? Você vai caçar por qualquer partida e eu te aconselho a caçar por partidas de times conhecidos, né? De ligas de elite, né? Que é mais assertivo aí, beleza? Mas mesmo assim, galera, a chance de você acertar com essa estratégia é muito grande. É muito top. E eu vou estar te mostrando nesse vídeo. Então o que é que acontece? É que a gente vê uma partida dos Estados Unidos versus Uruguai, né? É, estatísticas boas, escanteios bons. E o que é que acontece? Como é que funciona essa estratégia, galera? Eu vou lá pra Betano, certo? Como é que funciona aqui essa estratégia, ó. Deixa eu vir aqui no ao vivo. É, então, partidinha dos Estados Unidos aqui versus Uruguai. E o que é que acontece, cara? Você vai pegar aqui, simplesmente, certo? Na odd menor. Simplesmente aqui na odd menor que você tem mais chance de acertar. No caso aqui, a odd menor aqui é pra sair mais de meio gol na partida. Então a partida começou agora entre Estados Unidos e Uruguai. Você vai pegar pra sair um gol na partida. Lembrando que tá pagando 1,20. Então você vai com essa opção aqui de... É, a gente vê que é mais fácil, né? De bater na partida. Que é, no caso aqui, mais de meio gol. Então você pode aplicar isso aí em qualquer partida aqui. Eu vou fazer uma portinha de 100. 100 reais aqui. Você vai ganhar 20 reais, galera. Você pegando ali 3 entradas no dia, cara. É, porque aqui, galera, só tem que sair um gol nessa partida. Você pegando 3 entradas no dia, já vai em 60 de lucro, né? Melhor do que a gente tá fazendo essas múltiplas aí, certo? Que é muito mais difícil. Então é isso daí, galera. Mais ou menos assim funciona a estratégia. Agora eu vou caçar aqui, galera, um time, certo? Vou tá analisando certinho aqui. Eu vou tá caçando um time pra eu tá pegando a pó. Só não pode, galera, sair 0 a 0, cara. Aí não tem pra onde correr. Aí você vai perder, né? Só não pode sair 0 a 0, beleza? Vamos caçar aqui uma entrada, galera. Uma possível aposta pra gente tá fazendo aqui, beleza? Nessa estratégia, beleza? Pra vocês verem como é lucrativo. Então você fazendo ali, você começa o dia. Você inicia o dia ali. Pega 3 entradas aí de 100 reais pra ganhar 20 ou 10 reais, galera. A gente vê que é uma odd muito pouca, cara. Mas realmente compensa, certo? Porque assim, é 95% de acerto. É praticamente certo de você ganhar, galera. É praticamente certo de você ganhar, beleza? Então é muito, muito top. É uma odd pouca? É, mas a chance de você acertar é muito grande, certo? Vamos caçar aqui um equipe, né? Pra gente tá fazendo a entrada, né? Como eu disse, só não pode sair 0 a 0, cara. Aí não tem pra onde correr. Aí você vai perder. É, aqui eu já dei uma analisada. Por mais que essa partida esteja com as estatísticas boas, já dei uma analisada aqui. E não achei muito interessante. Então é isso daí, galera. Eu vou tá pausando aqui o vídeo, certo? Ó, galera. Mesmo você pegando odd de 1,10, 1,15, certo? Já é 15 reais de lucro. Isso você fazendo é sua aposta ali com 100 reais, tá? Então essa estratégia é você vai aplicar com o mínimo de 100 reais aí, beleza? Então eu vou tá pausando aqui o vídeo. Já já eu volto com vocês, assim que eu encontrar alguma equipe pra tá fazendo aqui minha apostinha aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Assim que eu for fazer a aposta aqui, eu volto com vocês. Bom, galera. Eu voltei aqui com vocês, certo? E hoje, domingo, dia 5 de junho de 2022, o Boca Juniors vai jogar contra o Arsenal de Sarandi. É, então o que é que acontece? A gente vai procurar por essa, esse mercado aqui, ó. Tá pagando em 12, galera. Mas mesmo assim, cara, é 12 reais de lucro. É 12 reais de lucro, entendeu? A gente investindo aqui 100, a gente vai ganhar 12 contos. Se você soma aí, você ganha 12 contos todos os dias. Então já é lucro. Já é lucro. É claro, se a gente tivesse, né, um capital, você tiver um capital maior, você vai ganhar bem, ó. Um odd de 1,12. Você investindo 500, pega 60. Quase que, galera, não é 100%, mas é quase que 100% de bater, porque só vai precisar sair um gol na partida, certo? Então eu vou estar pegando aqui uma aposta para ganhar 12 reais aqui de 100 reais, certo? Como vocês estão vendo ali, eu estou com uma banquinha de 102, tá? Então eu vou estar pegando aqui essa aposta. E é isso aí, galera. Eu vou estar pegando aqui 100 pila. E assim que a partida começar, né, que sair algum gol, agora é ainda, a partida é 7,6, né? E agora é 6,39 da noite. E assim que começa essa partida, eu volto com vocês, né? Vamos ver como é que está as partidas ao vivo. A partida lá dos Estados Unidos, vamos ver se saiu gol lá, né, cara? Eu não estava bem confiante, não, naquela partida dos Estados Unidos para pegar um gol, ó. Está 0x0 ainda, Estados Unidos e Uruguai. Certo, galera? Então assim, é mais ou menos assim que funciona essa estratégia. Hoje você está vendo aqui, ó, que é 12 reais, cara, mais 12 reais, cara. Você fazendo 12 reais todos os dias, 12 reais é dinheiro, ó. Tá? Que você pode fazer até mais entradas, tá? Você pode fazer aí duas, três entradas. No máximo três entradas. Eu não aconselho você ficar muito exposto no mercado. Então 3x12, tá? Que você pode pegar, ó, 36 já. Já é 36 reais, tá? Que você pode pegar até um odd até maior, né? Um odd de 1,20, 1,25, aí depende muito, beleza? Então é isso daí, galera. Eu fiz essa entrada para ganhar 12 contos, né? Então vamos ver aqui, ó, 30 vezes 12. Se fazendo 12 ali todo dia, cara, já é lucro, ó, 360 reais. Então aqui só precisa sair um gol nessa partida, né, cara? Só precisa sair um gol. É claro que futebol, né, é imprevisível demais, cara. Futebol aqui, quando se trata de futebol, meu irmão, é previsível demais. Tudo pode acontecer. Simplesmente também pode não sair gol, galera. Entendeu? Que é futebol, mas pelas minhas análises tem sim muita probabilidade dessa entradinha bater. Então é isso daí, ó, tá aqui a entrada, a aposta que eu fiz. E, bom, galera, eu voltei aqui com vocês, certo? Como vocês estão vendo aqui, é... A aposta bateu aqui, certo? E aqui eu acabei encerrando a aposta, que eu fiquei meio em dúvida dessa partida aqui do Boca Juniors, né? Mas acabou batendo, saiu dois gols ainda aqui na partida para o Boca Juniors. E a gente pegou aqui esse green aqui de R$11,00, aqui estava em R$12,00, né? Na hora que eu peguei a aposta, a hora de estar em R$1,00, R$1,00 e agora ela deu uma baixada porque eu encerrei a aposta, né, cara? Fiquei em dúvida de fazer aqui essa aposta, mas bateu e tá aí, tá, galera? Beleza? Então, o vídeo foi isso aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho